Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo beleza, meu velho? Como é que está? Tudo certo. Vamos para mais um Conexão Boston, um episódio gravado com o nosso amigo Vernan Wolff. Então, Conexão Boston é uma série de episódios gravados com o Vernan Wolff, economista formado pela URCS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística na Bridgewater State University, também em Massachusetts, e fundador da WA Consulting. Exato. O Vernan contribui bastante para esses episódios sobre economia que a gente faz com o Conexão Boston, uma série de episódios. Nós já temos vários desde o início do governo Bolsonaro, desde o segundo episódio do Tapa da Mão Invisível, foi um Conexão Boston. E é legal para a gente ir acompanhando a evolução econômica do mundo. Nesse episódio a gente fala bastante de mundo, a gente não fala muito de Brasil, a gente fala de mundo, o que está acontecendo, as incertezas, para que lado vai, para que lado tem ido, e as nossas percepções, né Fux? É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a descomplicar a sua relação com o governo, né? Tem que fazer aquelas declarações, tem que ter um contador bom, que não vai te sacanear, e esses caras são a DBI, que é a contabilidade do Tapa, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles no contato arroba DBI Contabilidade ou no Instagram arroba DBI Contabilidade. E se você quiser ser um nosso apoiador, é só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, e nos ajude a espalhar a liberdade pelo Brasilzão, e você recebe em contrapartida acesso ao nosso grupo exclusivo no Discord, onde estão todos os nossos apoiadores, que a gente fica conversando lá a semana toda sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. É bem legal, tem canal, o Discord é um aplicativo que divide as conversas por canais, e você pode ir somente nos canais que você gosta, política, economia, é tudo divididinho, é bem bacana, entre lá e vamos interagir e entender mais desse mundão. É isso aí, e se você quiser ajudar o Tapa de outra maneira, você pode avaliar o nosso podcast no seu aplicativo de agregador de podcasts, ou no YouTube, onde a gente está também seguindo o canal, curtindo os episódios, e, obviamente, compartilhando o conteúdo com outras pessoas. Acho que é isso, né, Júlio? Era isso, vamos para o nosso episódio. Então, Vernã, seja muito bem-vindo para esse nosso papo, a gente conversar sobre a economia desse nosso mundão, né? Tem muita coisa acontecendo nesse mundão, desde a última vez que a gente falou. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado pelo convite aí, poder participar do Tapa da Mão Invisível, aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu vinha conversando anteriormente na minha estação favorita, que é o outono. É simplesmente maravilhoso como as árvores estão amarelas, laranjas, as folhas estão caindo. O que eu posso dizer, com não certeza, mas com firmeza, que isso contrasta com o que nós estaremos esperando aí, provavelmente, que há de acontecer em diversos locais do mundo, quando nós falamos de economia, né? Só relembrando aí, nós tivemos a pandemia do coronavírus, 2020, 2021, e tudo o que os governos fizeram, a maior parte de ruim, na parte econômica, na parte de saúde, quando nós pensávamos que era o fim desse pesadelo, né? O Putin ou o Púrin invadiu a Ucrânia e chacoalhou o mundo novamente, aí causando uma bagunça completa, principalmente nos preços. E de que maneira isso afeta Estados Unidos, Europa, o mundo, o Brasil, a gente vai estar aí conversando, batendo o papo nesse episódio mais uma vez. Então, mais uma vez, obrigado, Paulo, Júlio, e vamos lá. É, the winter is coming, né, Vernal? O inverno está chegando aqui no Colorado também, o outono é muito bonito. É, que estação maravilhosa é essa mesmo? Tudo fica cinematográfico, assim, tudo fica fotográfico, né? Mas a gente falou bastante sobre o mundo pós-guerra da Ucrânia no episódio 191, que foi o nosso último Conexão Boston que nós fizemos. Então, a gente mergulhou muito como é que ficou o mundo após esse movimento inesperado do Putin. Era esperado por alguns analistas, mas ninguém pagava para ver que isso iria acontecer. Aconteceu 24 de fevereiro de 2022, entrou para a história, como quando duas nações com McDonald's entraram em briga. Pois é, e falando no Putin, eu estava lendo uma newsletter, só um parênteses, eu estava lendo uma newsletter que ia falar sobre o Putin, mas para a preparação desse episódio, que a gente vai tratar de macroeconomia, o mundo fiat, esse mundo macroeconômico, é muito, 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 muito complexo. Eu sigo uns cinco analistas que são os meus prediletos, têm opiniões diversas, mas é tipo, o trabalho dos caras é ficar acompanhando o que o Fed fala, o que o Fed vai fazer, o que a Lagarde faz, como é que está a taxa de juros no mercado interno do Banco Central Europeu, que ele está manejando as diferentes dívidas dos países que compõem o euro. é extremamente complexo e, obviamente, isso é horrível para o planejamento econômico, porque você não consegue enxergar meio metro para frente, tudo depende do que o Fed vai fazer, o Fed manda no jogo. E daí, troca isso, se a gente estivesse em um sistema Bitcoin, ou em um sistema ouro, ou em um sistema de moeda forte, é completamente diferente, é completamente, especialmente se você tem um padrão Bitcoin, que não é que a inflação já está dada do sistema Bitcoin, a de eterno, você já sabe qual vai ser, você já sabe como é que te posiciona, e se fosse a moeda dominante, a facilidade para fazer cálculo econômico e prever um cenário mais para frente diminui muita incerteza, muito. Mas, hoje, a gente vai falar desse mundo Fiat, que é uma loucura, é insano, é insano. Eu não sei se você tem algum comentário antes, senão eu vou entrar no Putin aqui. É, eu tenho um comentário. Realmente, eu concordo com o Paulo na questão da crítica a essa moeda fiduciária, porque isso nos impede de olhar o que está acontecendo lá do real da economia, onde os fatores produtivos são empregados, capital, trabalho, o que está sendo produzido. A gente foca muito no que o presidente do Banco Central vai falar, vai fazer. Mas, antes do Paulo falar do Putin, e quando a gente começar a falar da economia global, eu quero falar sobre o dissurso, o último discurso do Jerome Powell. E, nisso, o Fux tem completa razão. O país inteiro aqui parou para ouvir o que ele ia dizer, para ouvir os comentários do Jerome Powell sobre o novo aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos, e de como isso vai gerar, tanto nos Estados Unidos como no mundo, uma situação que eu gosto de fazer uma analogia de quando tu vai viajar de avião, né? E aí tem uma turbulência lá, o comandante avisa para apertar os cintos. Fast and seatbelts, é o que eles costumam dizer em inglês. Mas, realmente, eu concordo com o Fux, como a gente fica focado muito no que os formuladores de política monetária vão fazer, no FED, o Banco Central Brasileiro, o Banco Central Europeu, e esquece de analisar o resto, porque, infelizmente, hoje em dia nós não temos uma alternativa. Nós não temos uma moeda que possa competir com isso. Então, eu quero estar fazendo alguns comentários sobre isso aí, antes de vocês entrarem em Putin e tudo mais. Antes do Putin, é bom a gente ver o número, né? Por que a gente está dizendo que é tão importante essa tomada de decisão do presidente do FED? Não sei se se traduz como presidente, mas é o presidente do Banco Central americano, que é o Powell, que o Vernal acabou de se referir. Não tem ação diretamente dele, mas é um reflexo da ação dele, o peso que está o dólar no mundo desde o início dessa guerra, né? Que a melhor forma de medir é pelo dólar índex, que é um índice que compara o dólar versus a cesta de moeda que ele mais transaciona. E é um mundo completamente diferente, pessoal, daquele da guerra do Iraque, né? Que foi a última grande guerra que o mundo entrou, né? A guerra mais impactante, assim. Lá, o dólar perdeu força, né? Os Estados Unidos, ele era um player da guerra, era diferente o negócio, né? Agora, os Estados Unidos, ele é o cara que está financiando a guerra, ele está pela lateral, dando dinheiro para o Zelensky se defender, né? Tanto é que os americanos aqui, muitos já estão ficando anti-Ucrânia, já que era bastante favorável à Ucrânia, hoje já estão ficando contrário, porque o Biden está dando muito dinheiro, muito, é assim, é na casa de dezenas de bilhões, eu já não sei se já não chegou na casa de centenas de bilhões, mas é um número muito grande de dinheiro que os Estados Unidos estão bancando para a Ucrânia se defender lá, né? Mandando os equipamentos de defesa antiaérea, principalmente, e de ataque um pouco mais longo. E o dólar índice disparou, ele está num patamar, eu vou colocar na nossa show notes, que não estava desde 2002, desde antes dos Estados Unidos invadir o Iraque. Então, está absurdamente valorizado o dólar, e isso muda completamente o cenário do mundo. O dólar se valorizando, se desvalorizando, muda todo mundo, né? Todo mundo é precificado em dólar, então, o cenário mudou para todo mundo, né? Mas sabe que não é o... Eu estava ouvindo isso no podcast do Amusa, ele comentou uma coisa que eu nunca tinha me ligado, mas a avaliação dele de porquê que... O que importa para o dólar ser tão dominante na economia global? É o fato dele ser utilizado como moeda de troca? Ou é o poderio militar dos Estados Unidos que importa? Ou é o fato de que os outros países dos outros bancos centrais guardam reservas bancárias, na verdade, reservas através de títulos do Tesouro Americano, nas suas reservas como colateral deles? E na visão do Amusa, que eu concordo, o que importa é isso, é de quem é o colateral que guarda a maior parte de valor do mundo. Então, mesmo o Bitcoin, por exemplo, se o Bitcoin se tornasse a moeda primária de transação global, todo mundo usasse só o Bitcoin, não usasse mais dólar, não necessariamente ia ser uma moeda que ia valorizar por causa disso, ia ter mais demanda, por mais uso, mas não necessariamente é isso que vai fazer o Bitcoin se tornar, o Bitcoin ou qualquer que seja, o ativo principal do mundo. O que torna ele principal é quando as pessoas guardam as suas reservas naquele ativo. E é isso que os treasuries, os títulos dos Estados Unidos representam na economia global. O próprio Brasil tem o famoso colchão, não sei quanto está agora, aquele colchão de defesa. É 300 e poucos bilhões. 300 e poucos bilhões, que foi parte lá do tripé macroeconômico que estabilizou as finanças brasileiras e é o que hoje permite, inclusive, que o Brasil tenha um endividamento sobre o PIB de 80%, mas não sofra um ataque especulativo contra a moeda real e tal, mesmo o real se desvalorizando. A gente tem ainda uma margem de gordura para não sofrer, enfim, muita volatilidade, a moeda não ir para as cucuias, porque tem esse colchão. Esse colchão, na verdade, é dólar e ele é baseado nesse lastro que é dado pelo US Treasuries, pelos títulos públicos do governo americano. Só que esse é o mercado que agora está indo a pinel nessas últimas duas semanas. Não o dos Estados Unidos, mas o dos outros. Tem que explicar para a galera que não é de Porto Alegre. Esse é o termo Porto Alegre? Esse eu não sabia. Está indo para as cucuias. Cucuias, pessoal. Não, a pinel é o nome de um hospício, não é? É um hospício, exatamente. A clínica Pinel. Mas já começou assim o episódio, cara. Só para um último comentário, eu passo para vocês. Nessa semana que a gente está gravando, na semana anterior à nossa gravação, não, duas semanas atrás, ia ter, dia 29 de setembro, ia ter um aviso do... Ia ter uma... Como é que se chama? Uma press conference? Uma entrevista? Como é que é a tradução? Coletiva de imprensa? Coletiva de imprensa, obrigado. Uma coletiva de imprensa do pessoal do Banco Central da Inglaterra, do Bank of England, eles iam fazer uma coletiva de imprensa, dia 29, para explicar como é que eles iam secar a liquidez do mercado. E daí, no dia 28, os títulos públicos ingleses ficaram sem compradores. E daí eles tiveram que inundar o mercado e o Banco Central comprar os títulos. Por quê? Porque o sistema de pensão inglês tem muito título. E se cai os títulos, o valor dos títulos futuros caem, o pessoal vai cair o colateral desses fundos de pensão e eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que vender no mercado caindo, o que acelera mais e põe em risco sistêmico todo o sistema financeiro inglês. Então, isso é só um exemplozinho do que aconteceu, por quê? Porque o Fed, lá do outro lado, deu uma apertadinha maior nos juros e está drenando liquidez do mundo inteiro e todo mundo que está mal das pernas está chacoalhando. Então, é muito doido, Taneiro. E isso, a economia global é baseado num sistema assim. É muito doido isso. É, mas isso que o Amos falou, os bancos centrais garantem esse poder do dólar, mas os bancos centrais possuem dólar em suas reservas por causa dos outros dois fatores. Existe uma grande força que faz com que o dólar esteja como reserva desses outros bancos centrais, que não é por estar, não é... Ele se retroalimenta, ele não está gerando a própria explicação. Existe uma explicação anterior a essa, que eu acho que é o poder dos Estados Unidos, que é a força dos Estados Unidos. E o valor de reservas internacionais do Brasil hoje é 339 bilhões, que está mais ou menos no mesmo valor desde 2010. Então, estamos há 12 anos com essa reserva de valor que foi feita durante o governo do Lula. Dari Lula! Exatamente. Não, peraí. É só um pouquinho. Calma, calma. Faz o L! Essa questão do dólar é uma questão muito interessante. Tudo que vocês falaram aí tem todo sentido. E eu, meses atrás, eu vi um debate, uma conversa, né? Entre um comunista e uma economista liberal. E o comunista, supostamente, fez uma crítica à questão da emissão monetária não gerar inflação. É uma coisa que o Friedman falou. Existem evidências empíricas sobre isso no mundo afora. E ele deu um exemplo que é interessante, tá? Pra dar crédito pra ele, que foi o seguinte. A partir de 2001, 2002, com o Greenspan, os Estados Unidos baixou drasticamente as taxas de juros, né? O Banco Central, o Fed, tanto é que gerou a bolha imobiliária, etc. Gerou uma inflação nos ativos, mas no nível de preços da economia, isso não se alterou. pra ver como a gente não pode olhar só no nível de preços, seja o nível de preço ao consumidor, etc. Mas uma das coisas, uma das razões pelas quais, apesar do Fed baixar as taxas de juros drasticamente ali no início dos anos 2000, e não ter gerado inflação de preço ao consumidor muito alta, é porque nas décadas de 80 e 90, os Estados Unidos teve um grande crescimento de produtividade aqui no país, tanto produtividade da mão de obra, os trabalhadores utilizando novas tecnologias foram capazes de produzir, assim, uma oferta de bens e serviços muito grande na economia, isso ajudou a conter o nível de preços, mesmo com o Fed, o ataque do Federal Reserve ao dólar, tipo, baixando artificialmente as taxas de juros. Esse é um fator que mantém aí o dólar com poder e a inflação baixa. O outro é o fenômeno que nós estamos vendo o final dele nesses anos, que é o fenômeno da alta globalização aí, não gosto de falar livre comércio, porque sempre existem barreiras ao comércio mundial, mas no início dos anos 2000 era muito fácil importar e exportar, e isso trouxe muitos produtos de fora para os Estados Unidos, que manteve aí o nível de preços baixos. Então, eu acho que tem sim sentido dizer, por exemplo, que uma das razões para as quais o dólar não sofre hiperinflação ou alta inflação é também, não só o poder militar, que nem o Fuchs falou, mas a robustez econômica dos Estados Unidos, que ele colheu frutos aí a partir da década de 80 e 90. É uma coisa para prestar atenção também. Mas o dólar é, a grande questão de ter o sistema financeiro dolarizado, o sistema financeiro global ser baseado no dólar e nos títulos da dívida americana, vai do poder econômico do país, o mercado consumidor que os Estados Unidos tem que representar para o mundo. Mas, ao meu ver, o principal benefício, tem malefícios também, mas o principal benefício que os Estados Unidos tem com o dólar sendo o sistema financeiro global é o fato de que ele exporta a inflação dele. Ele exporta boa parte para o resto do mundo. e agora ele está ao drenar liquidez, o que quer dizer isso na prática? Ele está secando, ele está na verdade parando de aumentar a quantidade de dinheiro que o Fed injetava na economia. Só que o Fed e os outros bancos centrais, eles são os grandes compradores, os títulos públicos dos governos que estão majoritariamente mega endividados, com dívidas muitos, significativamente acima de 100% do PIB. E daí tem aquele númerozinho mágico, já falei em outros episódios aqui, é 110% de dívida do PIB, só tem um país que sobreviveu à moeda, que foi o Japão, que está em 250. Eu não sou especialista em Japão e tal, mas as coisas que eu li já, especialmente da Lynn Alden, que inclusive vai estar na show notes a newsletter dela de outubro, que eu pretendo citar várias coisas, mas ela fala seguidamente, o Japão ele tem significativas reservas internacionais, ele tem um colchão de ativos fora do Japão, ele tem uma balança de pagamentos que ele tem superávit em relação a outros países, então ele recebe mais dólares, do que ele paga de dólares todo mês, e isso permite que ele mantenha um câmbio desvalorizado, um alto endividamento, e ainda assim não consiga ser derrubado por ataque especulativo. Isso não é o caso do próprio Estados Unidos, os Estados Unidos tem outras características, tem déficit de balanço de pagamento, e agora o que ele está fazendo, ao fortalecer o dólar, o Fed sobe a taxa de juros, fortalece o dólar, isso faz com que o dólar ao ficar mais forte, quem detém dólares aumenta o seu poder de compra, seu poder aquisitivo, consegue comprar mais coisas do exterior do que antes, e daí isso age como uma força deflacionária, porque aumenta o poder de compra da população americana, especialmente, e portanto todo mundo que está vendendo para americano está vendendo agora mais barato, então a inflação americana vai parar no cara. Exatamente. Antes do Júlio falar, eu queria só fazer um rápido e breve comentário, por exemplo, mesmo com o Fed a partir dos anos 2000, 2002, 2003, que gerou a crise imobiliária, a crise financeira de 2008, se eles colocando as taxas de juros lá embaixo, o dólar ainda relativamente com as moedas mundiais, ainda era assim, era uma das moedas mais fortes, eu acho que naquela época apenas o euro valia um pouco mais do que o dólar e a libra esterlina, isso com as taxas de juros lá embaixo, agora o Fed aumenta a taxa de juros, em menos de um ano eles aumentaram para 3%, 3.25, isso aumenta ainda mais a pressão contra as outras moedas, acho que meses atrás a gente teve a paridade euro-dólar, depois de um longo tempo ficou um para um, se não me engano nas semanas anteriores a própria libra esterlina caiu em 20% o seu valor em relação ao dólar, então se com as taxas de juros do Fed lá embaixo o dólar ainda tinha essa vantagem relativa, eles aumentando agora causa essa pressão e vai ser mais ainda, eu comentei antes para o Fouca sobre o discurso do Jerome Powell, inclusive foi um discurso bem claro, sem nenhum jargão econômico muito complicado e ele deixou bem claro no início do discurso e da coletiva de imprensa depois que eles tomam a decisão, duas coisas, que eles não vão abrir mão do combate à inflação, isso aí, então o mercado está esperando taxas de juros ainda maiores aqui nos Estados Unidos, talvez 4, 4.25% no final desse ano, uma coisa, eles não vão abrir mão do combate à inflação e outra coisa que eu quero comentar na sequência, eles estão de olho naquilo que está causando grandes questionamentos aqui nos Estados Unidos que é o mercado de trabalho, vou dar um exemplo para vocês, semana passada estava lendo uma notícia que foi uma notícia ruim para a economia que foi uma queda na taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos, olha que sinal confuso, como assim uma queda na taxa de desemprego mais empregos sendo gerados é uma má notícia e aí na continuidade da reportagem o cara explicou corretamente que isso aí sinaliza para o Fed que o mercado de trabalho ainda está ajustado, ainda está aquecido e eles vão continuar aumentando a saço de juros para gerar uma recessão nos Estados Unidos para conter a inflação, então imagina o impacto que esse discurso não causou aí nos outros formuladores de política monetária no mundo inteiro, como o Fux falou, a galera foi para a Pinel, né cara? Pô, vem aí, o que eu vou fazer? Aí tem um país lá que tem 80% da sua dívida em dólares, é uma loucura, entendeu? Então, como eu falei anteriormente, apertem os cintos porque o que está para vir talvez em 2023, o que é sacanagem, né cara? Pô, toda vez que eu venho fazer um episódio com vocês aqui é algum problema que está acontecendo, mas tudo bem, a gente está aqui para comentar isso daí. Sobre alguns pontos levantados por vocês, o Fux falou no início sobre o Banco da Inglaterra, né? Saiu uma notícia ontem, nós estamos gravando esse episódio pessoal no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriadão no Brasil, então aí no dia 22 de outubro, quando vocês estiverem ouvindo, talvez já vai ter reverberado outras notícias sobre o Banco da Inglaterra, mas eles falaram ontem, no dia 11 de outubro, eu vou colocar na show notes, que os fundos de pensão têm três dias para tomar uma providência. Cara, assim, é a pior notícia que um Banco Central pode falar, porque o Banco Central, como o Fux falou, estava garantindo a compra dos ativos, como ele falou que em três dias ele vai parar de fazer compra dos ativos, eu não sei o que vai acontecer, é tudo muito distorcido o que está acontecendo, tudo muito louco, sobre o que o Fux falou do Japão, sobre a taxa de juros do Japão e essa dívida do Japão, analisando pelo lado financeiro, quando você vai analisar uma empresa para você dar uma dívida para ela, para você conceder uma dívida, você faz o caminho geralmente inverso, você vê a capacidade de pagamento dela e você vê a taxa de juros que você vai dar para ela e saber o endividamento que ela pode estar. Então, o Japão estar com uma dívida alta é porque ele tem uma capacidade de estar com taxa de juros baixa por longo tempo, porque ele é confiável. Então, o Japão é muito diferente de tudo, é muito difícil, como o Fux falou ali todos os números, é muito difícil comparar o Japão com o resto. Os caras têm uma taxa de juros baixa, por isso conseguem se endividar muito. Um cara que, em algum momento, possa ter uma taxa de juros alta por qualquer motivo, ele nunca vai poder se endividar, porque no momento que a taxa de juros subir, se vai o orçamento do cara em juros. Então, aparentemente, o Japão nunca vai ter uma taxa de juros muito alta, ele vai honrar com os compromissos dele por muito tempo, ele tem honrado, tanto é que as pessoas que apostam contra sempre têm se dado mal nos últimos 30, 40 anos, e é para esse lado que acabou indo a economia do Japão. Em algum momento, ele vai errar, em algum momento, vai errar o pulo, mas por enquanto, não errou. É, só que eles têm déficits pequenos, a inflação deles agora deu uma elevada, mas ainda assim não é tão elevada quanto deu nos Estados Unidos e no resto, mas é interessante isso, porque os Estados Unidos, que nem a gente estava comentando antes, os Estados Unidos se beneficiou, o Verna falou muito bem ali, os Estados Unidos se beneficiou do aumento da produtividade que houve a partir dos anos 90 e tal. Então teve dois eventos aí, o aumento da tecnologia e a partir especialmente da computação, foi uma força deflacionária, você consegue ter menos gente para fazer mais coisas, fazer as coisas de forma mais eficiente, mais barata, isso torna então o poder de compra da população, se está havendo esse choque de produtividade, o poder de compra da população aumenta, porque pode comprar mais coisas agora a um custo mais baixo. Mas o outro evento foi a própria globalização que o Verna também comentou, que cresceu muito nos últimos 20 anos e isso permitiu que a população mundial, especialmente no Sudeste Asiático, que fez o tema de casa, de arrumar as contas públicas, não gastar mais carregada, tirou muita gente da pobreza, a pobreza mundial caiu significativamente, eu não lembro os números de cabeça, mas eu ponho nas show notes depois ali, eu não sei, mas é interessante até puxar para a gente falar durante o programa ainda. Enquanto tu puxa, eu posso falar de um outro assunto aqui, que eu falei, quem está chegando no podcast agora e me ouviu falando dali Lula, só para deixar bastante esclarecido por que eu falei aquilo, no episódio 202, eu e o Fux analisamos o programa de governo do Lula, que é o programa de governo que ele entregou para o TSE, então é um programa de governo que aparentemente era provisório e ele ia fazer um novo e acabou não fazendo, mas ali está escancarado o que ele vai fazer, não tem nada de segredo do que o Lula vai fazer, ali está escancarado do que é o PT. E a gente analisou o período de governo do Lula, que foi de 2003 a 2010, e a bonanza que deu o período Lula no Brasil. E a conclusão é óbvia, o mundo todo passou por essa bonanza naquele período de 2003 a 2010, não foi o Brasil, o Brasil cresceu apesar do Lula, não por causa do Lula. Então, uma coisa que é interessante de ver sobre as reservas internacionais também, a gente viu muito PIB per capita lá naquele episódio, mas sobre as reservas internacionais também, todos os BRICS, todos os países semelhantes ao Brasil cresceram as suas reservas internacionais absurdamente naquele período, de 2000 até 2010. Porém, o que aconteceu com o Brasil? Em 2011, o Brasil parou de crescer suas reservas internacionais, todos os demais subiram até 2015. Por que o Brasil não cresceu? De 2011 a 2015 veio a bomba da Dilma que estourou, que foi o fim do governo PT. Então, assim, parem de acreditar que essas coisas que ocorreram naquele período foi por causa do Lula, não foi, o mundo todo aconteceu isso. Então, eu posso botar nas show notes as reservas internacionais de todos os outros BRICS, colocar do México também, que é uma proxy boa de comparar com o Brasil, todos cresceram as suas reservas internacionais nesse mesmo período. Então, assim, só para deixar bem claro aquele meu Dari Lula ali era só um deboche. Uma pausa na nossa programação para o nosso novo patrocinador, a Suning Energia Solar. Ela é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Com seis anos de atuação, ela tem centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço. A Suning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade investimentos rentáveis em energia solar para os seus clientes. Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. Saiba mais em tapadamoinvisível.com.br barra solar. Voltamos para o nosso episódio. Então, eu puxei aqui do Our Road in Data, a população em extrema pobreza caiu de 1,9 bilhão de pessoas em 1990 para mais ou menos umas 650 milhões de pessoas em 2018. Então, 1,3 bilhão de pessoas saiu da pobreza. essa pobreza foi reduzida especificamente na Ásia, no Sudeste Asiático, especificamente China e os outros países à volta ali que tiveram benefício de um crescimento econômico significativo. Então, isso tudo beneficiou muito o mundo inteiro porque conforme a população global enriquece de alguma maneira, aumenta o poder aquisitivo, aumenta o comércio, aumenta a divisão internacional do trabalho e são todas forças deflacionárias que estão aumentando o poder de compra da população global. E, ao mesmo tempo, o Fed imprimiu muita moeda, criou muita reserva bancária e tal, expandiu a base monetária americana ao longo desses anos e a inflação, eles exportaram uma parte, outra parte foi morta por essa deflação global, então, realmente, não houve uma inflação de preços de consumidor nesses anos todos. E nem depois, lá de 2008, quando deu a mega crise, os caras injetaram trilhões de dólares, mas não foi parar no público consumidor. Agora, especialmente com os cheques de estímulos durante a pandemia, o fechamento dos lockdowns e coisa assim, finalmente foi parar um pouco desse dinheiro na ponta, nos consumidores, aumentou o número de demandantes de bens, a produção parada, seja por lockdown, seja por problemas de infraestrutura, problemas de energia, tudo isso foi somando que esse custo finalmente chegasse no mercado consumidor. E essa base que eles chamam, os economistas mainstream, chamam de core inflation, inflação núcleo, inflação básica, inflação do núcleo, a base disso significativa é custo de energia. O que volta justamente ao que eu ia falar do Putin, que eu separei aqui uma frasezinha do Putin no discurso que ele deu no início. Vai falar em russo para nós aí, pelo amor de Deus. Ele falou, não, não é em inglês, mas é... É impressão minha ou no meio dos livros do Paulo tem uma vodka russa lá atrás? Não, não, é impressão. É impressão. É impressão. Ele falou que a economia da riqueza imaginária está sendo inevitavelmente trocada pela economia dos ativos reais e pela economia real. Ou seja, tipo, todo esse paper money, esse dinheiro criado aí que foi fruto justamente dessa expansão da base monetária feita pelo FED, pelo Banco Central Europeu, tudo isso... Onde é que foi parar essa inflação? Se eles expandiram tanto a base monetária? Por que não tivemos inflação? Porque foi parar nos ativos financeiros. E são os ativos financeiros que explodiram em preço ao longo dos últimos anos. Especialmente depois da crise da grande recessão global de 2008. E agora, ao subir, ao fazer a guerra na Ucrânia, ao cortar o gás da Rússia para a Europa, o que aconteceu... Eu vou colocar um link na show notes sobre isso, do Alf, que é um cara que fala sobre macro muito bom. E o que aconteceu foi o seguinte, o Putin cortou o subsídio, digamos assim, para a produção barata da Alemanha e de outros países europeus que exportam bens de capital para o resto do mundo. Se tu vai em uma fábrica aqui no Brasil e os caras têm uma máquina nova, onde é que vem essa máquina? Ela depende da área, vai vir da Itália, vai vir da Holanda, vai vir da Alemanha. São os bens de capital, são as máquinas que constroem os bens de consumo. Isso vem da Europa. Só que a produção disso lá na base europeia está sendo subsidiada, está sendo injetada e fortalecida com um custo primário de produção barato, que era o gás russo. E ao cortar o gás e tirar o gás da Europa, a inflação base de núcleo de tudo da Europa subiu. E daí o FED, o FED não, o Banco Central Europeu está sentado num ativo, um passivo bancário gigantesco, que agora está gerando inflação por causa da questão da energia e o que eles têm que fazer? Eles teriam que subir taxas de juros, teriam que fazer a mesma coisa que o FED, se o FED está apertando, eles também deveriam apertar, subir a taxa de juros e impedir justamente a inflação de sair de controle. Mas, como é que eles vão fazer isso de forma significativa e estável se estão mega endividados? Se eles fizerem isso, quebra, vai em recessão e tudo potencializa para pior. Então, foi essa jogada que o Putin fez, entendeu? Ao querer sacanear a Europa, ele fez, ele atacou, eu não sei se ele planejou tão assim a tal ponto, mas foi muito bem feita essa jogada para ralar com a Europa, não sei se isso vai, eu acho que isso não vai ser bom para a Rússia no longo prazo, porque vai ter, obviamente, consequências econômicas. Então, não sei, falei bastante coisa aí, o que vocês acham? Eu acho que eu quero ver a Alemanha imprimir kilowatts agora. Imprime! Vai lá, imprime! Pô, que sacanagem, a Alemanha realmente está em situação muito complicada, mas a situação econômica europeia é realmente muito difícil, eu quero compartilhar com vocês e no show notes também o comentário, um tweet, na verdade, um economista europeu, não me lembro o nome dele agora, mas é italiano, ele colocou o que ia acontecer com a Europa em 10 passos, isso antes da invasão do Putin na Ucrânia, muito interessante, como ele acertou até o passo 9, o que ia acontecer, a Rússia invade, os preços sobem, a inflação vai a dois dígitos e o Banco Central chega num ponto bem igualzinho que o Fuchs falou, que eles não vão ter o que fazer, e isso pode gerar um colapso econômico na Europa, com consequências aí que nós não sabemos, então vamos aí esperar que não aconteça nada de muito grave, porque tem diversas populações envolvidas, tem populações de imigrantes que moram na Europa, que podem sofrer com isso, etc. Mas para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, e falar, que nem vocês estão comentando, da macroeconomia global, começando aqui nos Estados Unidos, eu tenho alguns dados que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre esse último aumento das taxas de juros do Fed, o que o Fuchs falou antes com muita propriedade, o Banco Central e o Federal Reserve, eles não estão muito de olho nessa inflação ao consumidor, que seria o IPCA no Brasil, aqui nos Estados Unidos é o CPI, que hoje está em 8.4%, 8.8%, eles estão mais de olho no core, no núcleo da inflação, galera, e o Fed, ele coloca um olho maior no que eles chamam de PCE, PCE, que é o Personal Consumption Expanditure, que é o gasto pessoal de consumo, e esse nível de preços que o Fed está de olho, para vocês terem uma ideia, no último mês, ano a ano, chegou a 5.5%, e isso é o que o Fed está analisando para manipular a taxa de juros como eles fazem, e eles estão olhando por um PCE, Personal Consumption Expanditure, que é o índice de 2%, ou seja, eles não vão descansar enquanto isso não acontecer. O que eu desculpe, isso é, repete, 2% o que exatamente? 2% é a meta do Fed para o núcleo da inflação que eles analisam. Perfeito, perfeito. Está a 5.5%, exatamente, que a inflação consumidor, o CPI, está em 8.8%. Tá, Vernão, eu acho que é interessante a gente explicar aqui, que eu também não sei direito, o que compõe o core da inflação, esse core que é tão perseguido, o que é ele? Então, lembrando aí, para a galera, que o Fed, eles analisam o PCE, que em inglês é o Personal Consumption Expanditure, e esse PCE tem dois tipos de PCE, é esse que o Fed analisa para fazer o combate à inflação, aumentando ou diminuindo as taxas de juros. Então, o core, que é o núcleo do PCE, ele exclui os preços de energia e de alimentação. E aí, o PCE normal, que eles também ficam de olho, e inclui a energia e a alimentação. Então, de acordo com a última decisão do FED, inclusive, eu estou com aberto aqui, isso é público, vocês podem acessar o report da última reunião do FED, inclusive, é bem tranquilo de entender em inglês, está aqui, para 2022, o PCE, a inflação, perdão, através do PCE, hoje está em 5.5%, e o núcleo do PCE está em 4.5%, é um pouco diferente daquele que a gente vê na mídia, que hoje está em 8.8%. Mas, por que eu faço esse comentário para nós e para a galera? Porque o FED, ele não vai descansar enquanto esse PCE, core, não estiver em 2%, que é a meta deles. Ou seja, tem mais aumentos das taxas de juros aí, que o FED vai realizar, tem muitos economistas, inclusive, o Lawrence Summers, que era o ex-reitor de Harvard, que é um dos grandes críticos a essa política monetária do FED abaixo das taxas de juros. Ele disse que para o FED chegar nessa inflação de 2%, eles vão ter que aumentar os juros até 5% ou 6%. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que pode vir para a macroeconomia global aí. Então, outro comentário antes de passar para vocês e para o FUCS, o FED também está de olho no mercado de trabalho, não só na taxa de desemprego, que caiu no último mês para 3,5%, e como é confuso que isso, a queda da taxa de desemprego pode ser uma má notícia, porque o FED pode aumentar os juros, os salários estão em alta também nos Estados Unidos. A média salarial anual de um ano para o outro cresceu cerca de 5%, e infelizmente, isso não é por aumento de produtividade, não é que os trabalhadores americanos estão mais produtivos, é que no mercado de trabalho norte-americano, por diversas razões, e hoje não é mais tanto os cheques que foram enviados, que isso meio que já está terminando, o mercado está muito apertado, está difícil encontrar trabalhadores, por diversos motivos, alguns mudaram as preferências deles, preferem trabalhar de casa em vez de se deslocar, muito da mão de obra mudou de localização, então, o poder de barganha dos trabalhadores norte-americanos olhando para o mercado de trabalho está alto, isso faz o salário aumentar, faz os custos aumentarem, pode ter um reflexo na inflação, todo esse blá-blá-blá, para dizer o seguinte, como o FED, ainda vai aumentar bem mais as taxas de juros, que ainda estão historicamente baixas, vamos falar, se comparar com 30, 40 anos atrás, mas é um aumento num período de um ano de 0% para 3,5, quase 4, imagina o impacto disso nas finanças globais aí, gente. Então, mas eu acho que eles não têm muito mais aumentos previstos, eu acho que eles estacionaram aí, porque, primeiro, eles, o recado era que eles queriam dar que eles estavam preocupados com a inflação, esse recado eles deram, o pessoal achava que eles iam reverter a marcha e voltar a imprimir e colocar dinheiro na economia antes e o FED tem falado sistematicamente, eles soltam os FED speakers, eles soltam os presidentes dos FEDs regionais para ir na mídia e falar que, não, o negócio é que a gente vai baixar a inflação, estão tentando baixar as expectativas inflacionárias dos agentes, porque, se a gente está esperando a inflação, a gente vai colocar isso no contrato, a gente vai exigir isso na nossa negociação e daí a inflação começa a entrar para dentro das expectativas futuras, vai sempre prevendo mais inflação, porque agora inflação faz parte do jogo, é assim que o Brasil entrou na espiral inflacionária lá dos anos 80, com indexação automática, esse tipo de coisa. Então, voltando, o problema do FED de aumentar as taxas de juros, pelo menos me parece, é a capacidade de pagamento dessa dívida toda, que os Estados Unidos hoje tem mais de 30 trilhões de dólares em dívida, 30 trilhões de dólares. Quanto é o PIB brasileiro mesmo, é 1 trilhão de dólares? É 1.6 mais ou menos. 1.6, tem uns 30 brasileiros. Para vocês entenderem, existe um fenômeno diferente nos Estados Unidos que no Brasil sobre a dívida, que é a seguinte, a dívida do Brasil que o governo possui, boa parte dela é pós-fixada, ou seja, quando a taxa de juros do Brasil sobe, o pagamento de juros do governo brasileiro sobe imediatamente, porque ele é atrelado a essa taxa de juros, todo aquele bolo sobe. Nos Estados Unidos não, é pré-fixado. Então, só novas dívidas dos Estados Unidos são impactadas por esse orçamento. Então, ele não tem dívidas pós-fixadas. Então, isso dá uma margem, mas nos Estados Unidos sempre rola a dívida. Os Estados Unidos nunca pagam a dívida, a dívida só aumenta. Então, em algum momento essa conta vai chegar, só que ela vai demorar bem mais para chegar do que como chega no Brasil. Eu acho, gente. E a dívida dos Estados Unidos é longa e a do Brasil é curta. Então, o Brasil rola a dívida rápida, os Estados Unidos têm dívidas muito longas, 30, 40 anos para frente. Eu acho que o Jerome Powell, um dia se ele for ouvir esse episódio e entender português ou com os subtitles ali em português, ele discorda um pouco da gente. Eu vou dizer o porquê e por que é preocupante esse cenário agora da política monetária mais apertada aqui nos Estados Unidos. Terça-feira agora, dia 11 de outubro, saiu o relatório do FMI, o Previsão Econômica Mundial do FMI. E eu sei que tem gente que não gosta, mas infelizmente eu sou refém desses relatórios, dessas instituições, FMI, Banco Mundial. Boa, Lanista! É, o relatório do FMI, ele prevê um crescimento econômico para os Estados Unidos, eu estou com ele aberto aqui para falar. com ele também aqui, mano. É, isso, em 2022, Julio me corrija se eu estiver errado, é... 2022, o Estados Unidos crescimento de 1,6 e 2023, para desmentir o Vernan, crescimento de 1%, então não vai ter recessão dos Estados Unidos em 2023 para desmentir o Vernan. Em dezembro de 2023 saberemos quem está certo, o Vernan ou o FMI. É, eu já errei demais, então é complicado. Mas o problema, eu disse que o Trump também ia ganhar a eleição. Eles já erraram muito o PIB do Brasil que eles corrigiram esse ano várias vezes. É, na extensão que o FMI pode ser confiável, claro, mas é um indicador para a gente ter uma ideia. Então, o Fundo Monetário Internacional diz assim, que nem o Julio falou, o crescimento econômico em 2022, 1,6% nos Estados Unidos, muito abaixo da capacidade produtiva norte-americana e 1,1% em 2023. Olha o que o FED quer. Está aqui o relatório na minha frente, eles têm as projeções de crescimento em 2022, 2023, eles têm as projeções de inflação e têm a projeção da taxa de juros que eles querem para os próximos anos. Isso é o FED, é o Mr. Powell. Eles têm aqui, eles estão mirando um crescimento econômico dos Estados Unidos em 2022 para 0,2%, 1% a menos do que o FMI diz, mais até, em 2023 de 1,2%. Ou seja, eles estão tentando calibrar o crescimento econômico e a redução da demanda num prazo mais curto. Agora, olha a projeção do aumento das taxas de juros do FED, que eles almejam em 2022 terminar o ano com 4,4%. Hoje está em quanto? 3,25%. 3,3,25%. No início do ano estava 0,0%. Ou seja, 4,4 pontos percentuais em um ano. Isso aí não tem precedentes. Eu acho que, a não ser lá o Paul Volcker na década de 80, que aumentou drasticamente. 2023 diminui um pouquinho, a projeção é 3,1%, mesmo que está agora isso no final de 2023. Porque eles esperam que a inflação em 2023 seja de 2,8% e em 2024 caindo para a meta que eles querem de 2%. Ou seja, eles estão na subida. 8% hoje, pessoal. 8% da inflação nos Estados Unidos hoje eles querem alcançar 2% no fim de 2023. Ou seja, eles estão na subida, entendeu? E pelo que eu vi do discurso do FED, do Jerome Powell, perdão, do FED, eles vão tentar fazer isso. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu vejo que o Banco Central sempre tenta ter e às vezes falha e falhou nos últimos dois anos é a credibilidade monetária. Eles erraram feio dizendo que a inflação era transitória, eles erraram feio na diminuição das taxas e juros, eles perderam um pouco de reputação e eles vão tentar ganhar. O grande problema disso, galera, é o seguinte, eles podem errar tanto para baixo quanto para cima e o efeito que isso vai ter na economia real é complicado, é difícil, né? Eu concordo com o Júlio quando ele fala que o relatório do FMI prevê crescimento dos Estados Unidos, aquilo no ano, né? Mas isso é uma grande discussão hoje aqui no país, o que é uma recessão técnica, né? Foi uma discussão que até a própria administração do Biden entrou, mês passado foi revisto o crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2022. No primeiro trimestre desse ano foi menos 1,5%. No segundo trimestre foi menos 0,6%. Ou seja, a teoria econômica diz que recessão técnica são dois trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Baseado nisso, a América já está em recessão. Eles só não aceitam dizer que está já em recessão e aí eu tenho que concordar com eles é que nenhuma grande recessão ocorreu sem ter um grande aumento na taxa de desemprego. Um dos grandes precursores de recessão econômica é um aumento da taxa de população desocupada. Isso ainda está segurando eles para não admitir que os Estados Unidos podem estar ingressando em uma recessão. Mas o Fed vai aumentar os juros e aí voltando para essa nossa discussão vai aumentar mesmo? O Fuchs disse que não vai. Eu espero, sei lá, o ideal seria para a economia real que não para investimentos para negócios mas se quer realmente combater a inflação do jeito que está aqui por diversos motivos a gente já comentou em episódios anteriores muita impressão de moeda gargalo no lado da oferta a minha aposta espero que dessa vez não esteja errada que nem já estive muitas vezes é que eles vão aumentar a taxa de juros mas tem a tese que o Fuchs falou no início de exportar dólar porque com esse dólar extremamente valorizado se os Estados Unidos aumentar as importações comprar bastante coisa de fora trazendo coisa barata relativamente porque o dólar está valorizado pode dar um impacto na inflação significativo porque os Estados Unidos é bem aberto é um país com bastante comércio internacional diferente do Brasil que isso não dá impacto no Brasil mas aqui dá sim bom a grande questão também pegando isso que o Júlio falou e analisando na sequência a galera está de olho agora no PIB no crescimento econômico do terceiro trimestre aqui nos Estados Unidos para ter uma ideia estamos indo para a recessão estamos indo para um arrefecimento no nível de inflação mas o Goldman Sachs até quero compartilhar aí nos show notes tem uma previsão para o terceiro trimestre aqui nos Estados Unidos de crescimento econômico de 1,5% no trimestre uma das razões que eles veem para isso é o seguinte que o consumo ainda não diminuiu eles aumentam as taxas de juros para combater inflação através da redução do consumo mas o consumo das famílias ele vem aumentando marginalmente é claro mas vem aumentando então eu vejo que o Fed não vai descansar enquanto não vê o nível do consumo um pouco reduzido o mercado de trabalho um pouco mais ajustado na questão de aumento de desemprego infelizmente um arrefecimento da atividade econômica agora o que isso vai gerar lá para o outro lado Europa Brasil outros países é aquela questão é um período recessível creio que nós vamos ver principalmente no início do ano que vem é eu concordo e a questão deles vão aumentar a taxa de juros ou não enfim talvez eles tenham mais alguns aumentos aí mas eles estruturalmente não tem ao meu ver como manter uma taxa de juros muito elevadas porque eu até vou botar outra na show notes outro link aqui que fala assim tipo o custo da dívida o custo financeiro da dívida americana vai a um trilhão de dólares por ano para manter uma taxa de juros a 5% se não me engano uma coisa assim ou seja ele passa a ser o principal custo para o governo federal americano maior do que Medicare MediAid que são as políticas assistenciais da área de saúde que custam muito dinheiro e essa é a grande esse é o ao meu ver a grande questão que a gente entra nesses anos 20 aí que a gente vai ver que é as sociais democracias globais estão todas endividadas com algumas poucas exceções tipo muita dívida as taxas de juros estiveram nominalmente tocadas lá embaixo de propósito por causa justamente de política monetária expansionista e agora esses bancos centrais eles se veem encurralados porque eles tem que aumentar a taxa de juros para segurar a inflação só que se eles aumentam a taxa de juros e o governo já está deficitário e não tipo eles não tem compradores para esses títulos públicos então quem tem que comprar os títulos públicos desses governos deficitários é o próprio banco central só que se ele compra esses títulos ele injeta liquidez no sistema de novo o que favorece o aumento da inflação então é um brete tremendo tremendo então o que eles vão acabar fazendo na minha visão enfim seguindo o que a Lynn Alden fala que eu acho maravilhosa a coluna dela vai estar aqui é a de outubro ela é espetacular é isso ele só tem uma opção ele só tem você continuar comprando os títulos públicos dos governos que se não vai tudo a pinel vai tudo justamente para o brete então nesses anos 20 o que a gente vai ver provavelmente vão ser picos de inflação ainda mais enquanto essa questão energética não for resolvida porque qual é a maneira principal para te conseguir derrubar essa inflação base que vai afetar todos os custos da economia é derrubar o custo energético e daí entra aqui a pressão toda ESG de fazer a tentativa de sair dos hidrocarbonetos do consumo de carvão do consumo de petróleo e tal e ir para para a tecnologia que já está aí há 200 anos que é a solar há 150 anos que é a solar ou a tecnologia dos cataventos que é a tecnologia do século XIV então tipo não está dando muito certo a transição a energia solar está há 150 anos eu não entendi a piada a energia solar já tinham carros movidos a energia solar muitos anos atrás lá no início no final do século do século 19 é uma tecnologia velha claro muito ineficiente se não se compara mas tipo é uma tecnologia antiga está melhorando ela é eficiente como uma 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 200 episódios aqui no Brasil mesmo inclusive a gente tem patrocinador disso né Júlio se você tem uma empresa e quer colocar na sua empresa vale a pena tu colocar um painel solar porque ele vai abater a tua conta ali mas tu não pode só ter painéis solares tu precisa de estar ligado na rede elétrica e no Brasil a rede elétrica está muito alimentada por hidrelétricas mas em outros países é muito ligado ao consumo de carvão ao consumo de petróleo e é isso e outro um outro parêntese se todo mundo estivesse dirigindo Tesla né que é movida então a bateria e a bateria carregada quando chega em casa daí tu tem tua casa tu está todo mundo cheio de de painéis solares e tal para bater a conta né só que o ponto é e quando não faz sol ou quando não venta tu precisa de alguma coisa que vai fornecer energia naquele momento né e se tu trocar todo o consumo de energia que está acontecendo hoje nos veículos aqui no Brasil e trocar isso por uma pressão de botar isso na grade de que as pessoas vão ter que ligar em casa e carregar o seu carro em casa não tem grade não tem capacidade ou seja a gente também depende do consumo de combustíveis fósseis para conseguir ter a economia rodando é uma obviedade mas isso é uma coisa que o mundo especialmente desenvolvido lá seguindo os conselhos daquela adolescente birrenta lá do sei lá dos países nórdicos a Greta besta é quem escuta ela bom então tudo isso essa pressão toda fez com que essa pressão de ESG essa pressão de vamos parar de consumir combustíveis fósseis fez com que uma das maiores resseguradoras da Europa tirasse as empresas foi recentemente ele tirou os novos projetos financiamentos de novos projetos da indústria de combustíveis fósseis eles tiraram a opção de refinanciar de financiar os seguros dessas desses mega projetos o que isso sinaliza para a indústria que está fazendo esses negócios olha eu não posso fazer um projeto com alto risco eu não posso fazer um projeto que eu dependa muito de recursos de terceiros porque eu posso não conseguir ou vou conseguir um custo muito elevado então o que que tu faz se tu é uma indústria petrolífera ou uma coisa do tipo tu segura os investimentos tu vai ter uma reticência de fazer novos investimentos só que ao mesmo tempo que a energia está sendo um problema para o mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido também o custo da energia subindo justamente por causa dessa pressão toda e as empresas não querendo fazer investimentos o que vai acontecer qual é a grande consequência não vai baixar o preço da energia nos próximos anos não significativamente a não ser que tenha alguma descoberta ou enfim eles finalmente migrem de volta para a energia nuclear vai esse preço base vai continuar elevado e isso vai gerar choques inflacionários constantes enquanto eles não resolverem isso então é um brete enorme é um brete enorme antes eu sei que o Julio quer falar alguma coisa mas vou me meter aqui essa questão do ESG Environmental Social Governance etc eu acho que como tudo na vida que pode ter até uma ideia muito boa essa ideia esse lema acabou levando um choque de realidade infelizmente choques de realidades acontecem e aí tu acaba tendo que ir para o pragmatismo prático que é tentar resolver os problemas com os recursos que tu tens disponível para dar um exemplo para vocês acho que agora e tenho certeza que o que o Fux comentou antes faz muito sentido eu acho que o Putin levou isso em consideração antes mesmo de ter invadido a Ucrânia ele sabe que a Europa está como é que se diz nessa armadilha de tentar mover forçadamente para uma indústria de energia alternativa que pode realmente ser melhor mais limpa etc e eu lembro do que a China comunista fez com a expropriação das atividades agrícolas familiares qual era o objetivo deles era industrializar o país só que eles tinham um problema de financiamento se não me engano na época a China do mal lá eles estavam numa briga com a União Soviética do Stalin eles tiveram que forçar a agricultura financiar a industrialização do país num curto período de tempo levou aquelas atrocidades que nós todos já conhecemos claro que não no mesmo na mesma magnitude mas o que a Europa e outras regiões do globo tentam fazer é exatamente isso é fazer uma migração energética forçada para um tipo de energia que eles consideram um pouco mais limpa mas o que o Júlio comentou anteriormente aqui no nosso planejamento esse ESG está com grandes chances de fracassar um dos motivos pelos quais eu vejo que isso pode fracassar é o seguinte tem dois motivos que podem levar ao cabo essa migração para essa alternativa de corporança como é que se diz corporança não governança governança desculpa isso governança diferente uma delas é a necessidade hoje em dia a necessidade é o contrário a Europa está vendo toda aquela crise de abastecimento e agora está repensando algumas das restrições e outra é a vontade política de países e governantes querer migrar e um dos fatores pode até agora não se verificar que pode acarretar isso daí é o seguinte a gente pode estar aqui nos Estados Unidos vendo uma mudança na situação política norte-americana com a eleição do Congresso aqui nos Estados Unidos que tem eleição da Câmara e do Senado com grandes chances dos republicanos aí talvez ganharem no mínimo uma das casas a Câmara praticamente certa e talvez o Senado e muitos desses políticos republicanos eles estão se elegendo indo contra esse tipo de mentalidade isso pode levar aí uma total mudança na vontade política aqui dos Estados Unidos de passar leis e diretrizes que levem a cabo aí o ESG ou seja por mais que seja uma ideia boa e interessante é sempre melhor esperar o momento adequado do próprio mercado transformar isso através da livre iniciativa e da cooperação voluntária como nós sempre defendemos agora a Europa está naquela situação ninguém sabe o que vai acontecer no inverno se não me engano estava lendo um artigo que a Rússia é capaz de reduzir para 20% do que eles ofertavam de gás natural para a Europa em 2021 eles vão estar provavelmente ofertando apenas 20% daquilo para ali os países que eles fazem divisa na Europa então é uma situação complicada economicamente apesar do relatório do FMI que o Júlio tem aberto aí e eu estava lendo diz que uma das saídas econômicas para a Europa veja que interessante é o turismo uma das razões pelas quais no segundo trimestre muitos países da Europa não colapsaram economicamente é porque eles aí conseguiram reverter parte do crescimento que é ser desfavorável na área do turismo então essa questão do ESG aí é complicado porque vai querer mudar toda a matriz energética de uma região de uma maneira forçada não tem como dar certo e de fato os novos candidatos não são ESG é a primeira eleição que eu passo nos Estados Unidos e a minha caixinha de correspondência é cheia de santinho o pessoal está derrubando árvore para fazer política é impressionante todo dia eu tenho que lá limpar porque é muito santinho que chega para mim todo dia é um negócio chato eu vou ter que botar um bilhete lá dizendo que eu não sou eleitor então não me encha o saco com isso mas os caras não são ESG estão derrubando árvore uma das coisas emblemáticas desse tempo que a gente está vivendo que eu vou colocar no show notes é o vídeo do Trump onde os embaixadores da Alemanha dão risada da cara dele aquele vídeo eu acho que vai entrar para a história da humanidade se as pessoas no futuro tentarem entender esse nosso tempo aquele vídeo é um dos vídeos que mais explicam o nosso tempo é impressionante antes de nós gravarmos aqui eu e o Vernon a gente estava conversando como o Trump acertou o Trump acertou em várias coisas que ele falava de forma o modo dele falar era bastante não era muito agradável aos ouvidos mas ele falou várias coisas certeiras e essa foi certeira e falou muita merda também né Júlio falou muita merda mas eu acho que mais o saldo é positivo o saldo é positivo eu acho que o saldo é positivo se o Fed tivesse seguido ele teria baixado mais ainda a taxa de juros ele estava gritando toda semana para o Fed baixar a taxa de juros estava brigando piorar ainda mais botar mais gasolina no negócio não sei assim ok isso aí é uma é uma tragédia mas eu acho que o saldo é positivo comparado com os outros políticos é muito positivo e esse vídeo para quem não viu vai estar lá na show notes é ele falando para os embaixadores da Alemanha na na lá na ONU que eles estavam tomando medidas que iam ficar na mão da Rússia e eles começaram a dar risada né então 2022 chegou a realidade chegou que nem um trem desgovernado para cima da Alemanha e eles não tem muito o que fazer o que que vocês acham vocês tem alguma opinião assim porque o Fugge já falou que a Europa não tem muita saída e nem todos nem todos nem os bancos centrais ao redor do mundo também não tem muita saída a Europa também não tem muita saída mas teria alguma coisa que eles poderiam fazer agora que eles não vão fazer porque assim que eles não vão fazer é certo várias coisas boas eles não vão fazer mas teria o que que se vocês estivessem lá como conselheiro do da União Europeia o que que vocês fariam para eles sair dessa bronca aí fechar o Banco Central Europeu né é o problema é como é que tu fecha é como é que tu dizer a gente vive uma eterna espiral intervencionista lá do Mises é tipo a gente está em um século de intervenções monetárias crescentes e onde os governos se adonaram do sistema financeiro global a base é comandada por eles a moeda deles o grupo de pessoas que decide quanto vale o dinheiro para o mundo inteiro é um grupo pequeno de pessoas cada um em seu Banco Central mas principalmente no FED e são agentes estatais então tipo tudo isso é Estado em cima de Estado em cima de Estado e como é que tu sai disso não tem uma transição fácil assim ao meu ver de que vamos agora a partir de agora vamos parar de imprimir moeda bom se eles pararam de imprimir moeda de criar reservas e tal o sistema cai o sistema desaparece porque ele está sendo mantido justamente através dessa injeção constante de liquidez que os bancos centrais fazem o que eu faria se eu estivesse lá no lugar da lagarde daquela bruxa eu faria o que? essa vai ser lembrada pela história com a pessoa horrível que ela é várias dessas pessoas vão ser legal a adjetivação né Julio nós estamos na época do Halloween aqui nos Estados Unidos já comprei a minha fantasia não sei se tu comprou da fantasia ou tu vai usar do ano passado mas eu já comprei tem uma vez só que eu me fantasiei de Halloween pra ser sincero com vocês foi o primeiro ano que eu estava aqui foi uma vergonha é o primeiro ano que eu estou então de certo é só isso cara me fantasiei de super menos foi uma tragédia sem tamanho né o último que eu devia colocar o S aqui na testa eu pensei comigo cara quer saber eu não vou fazer mais isso mas enfim Paulo desculpa de me interromper mas vamos lá então o que eu faria se eu fosse eles é que vamos lá é um problema que o Banco Central não consegue resolver sozinho a solução para a equação dentro do sistema do jeito que ele é seriam os governos reformarem as suas economias no sentido de liberalizar de cortar gastos de permitir ter superávit primário nas contas dos governos os governos voltarem a acumular capital acumular poupança permitirem que a população produtiva acumule poupança na verdade corrigindo é tipo se o Estado reduz deixa mais dinheiro na mão das pessoas se o Estado gasta menos carrecada ele não gera inflação nem endividamento futuro e isso permite que tu reduza o orçamento do Estado ou use esse superávit para pagar o balanço de pagamentos inchado que é fruto justamente dessa expansão monetária mas isso daí não depende do Banco Central depende do agente político que está no comando e depende da população entender que isso é importante só que como a gente está fechando aí 51 anos de sistema Fiat puro sangue no sentido de que não tem mais lastro a moeda reserva global da economia que é o dólar não tem mais lastro desde 71 quando o Nixon cortou a gente está chegando ao meu ver na fase final desse gigantesco experimento que foi uma moeda sem lastro sem lastro produtivo sem lastro de comode que nem era o ouro se eu fosse já estando na cadeira do Banco Central só tem e não conseguindo resolver o problema político não conseguindo resolver o problema de superávit primário dos governos só sobra uma coisa eu tenho que comprar alguma coisa que vai me dar estabilidade financeira e que vai se valorizar no longo prazo mais do que vai se desvalorizar o resto do meu portfólio que é baseado em dólar eu sei se tu é o Banco Central brasileiro o que tu faz é o que eles fizeram não é essa resposta que eu estava esperando o Fux foi crescendo crescendo evoluindo evoluindo eu pensei que ele ia fazer que nem o grande Javier Milley economista libertário argentino que disse eu quero ser o presidente do Banco Central da Argentina para eu ser o último eu ia fechar aquela instituição mas o Fux está indo para esse caminho vocês me deram problemática então é o presidente do Banco Central só para a audiência só para ficar claro para a audiência eu estou rindo de nervoso a gente deu a problemática e o Fux vai vir com a solucionática é a solucionática mas a solucionática é baseada no fato de que sistemas estatais não vão embora pessoal se o Milley ganhar a presidência ele não consegue fechar o Banco Central ele não consegue quiseram eu que ele conseguisse mas não consegue pelo menos no euro não consegue o euro é mantido através do Banco Central não tem como acabar com o Banco Central europeu e manter o euro porque toda a compensação que acontece entre a produtividade as taxas de juros inteiras tudo passa pelo euro não tem como você acabar com ele e manter o europeu se você acaba com o euro você acaba com a União Europeia entendeu sendo isso que não é um objetivo político desses agentes não vai acabar então para concluir o Banco Central brasileiro fez foi esse ano que ele comprou ouro depois de muito tempo ele aumentou as reservas de ouro e esse esse é o grande problema eu não comprei de ouro pessoal vocês quem ouve o tapa aí sabem que a minha recomendação é muito melhor que ouro chama bitcoin seria maravilhoso e é isso que eu acho que vai acontecer no longo prazo eu acho que eles vão acabar comprando bitcoin mas voltando qual é o problema e daí eu passo a palavra para vocês qual é o problema final desses caras eles não tem ativos econômicos que eles possam comprar que vão servir justamente nessa função de ser um ativo que vai se valorizar com o tempo que não tem counterparty risk não tem risco de contraparte por que que a moeda da China não é parte das reservas globais de moedas de forma significativa porque a moeda da China o preço dela é dada pelo PCC quem é que vai querer comprar se nem o Brasil tem 300 bilhões de dólares vai querer trocar isso pela moeda chinesa não vai porque a China pode diluir aquilo e fazer aquilo virar pó muito facilmente sendo um regime autocrático então todo esse problema faz com que esses bancos centrais olha se eu compro título público americano e fico sentado em cima e agora os Estados Unidos estão em déficit os títulos estão negativos porque a taxa de juros mesmo estando ali em 3.75 a inflação é 8 ou seja tu está em negativos 2% então esse problema eles não conseguem resolver facilmente 2% então o que que tu compra que vai se valorizar no longo prazo que não dependa do outro país só sobra ouro ou bitcoin é só isso não tem mais nada então antes de encerrar o banco central é primeiro comprar ativos não acho que tem que fechar mas não seria fechar e migrar para um sistema de free bank de bancos livres mas isso não vai acontecer vocês acham que isso vai acontecer não vai eles não vão fechar o banco central é muito difícil porque seria uma transição muito tão difícil quanto a transição do cruzeiro para o real que envolve diversas variáveis é uma transição de grande porte mas eu estava procurando a solução quando o Júlio comentou sobre isso qual seria uma das soluções para a Europa essa crise energética né uma das soluções é a Europa contar com a sorte como assim a sorte essa crise energética ser de curto prazo as coisas se ajeitarem retornarem a um patamar anterior à guerra em condições energéticas o que eu acho duvidoso que a guerra já está se arrastando há quase um ano praticamente e basear e se essa sorte acontecer tipo a crise energética não for de longo prazo eu achei um artigo muito interessante que vou dar para vocês colocarem no show notes que é do Brookings Institute aqui dos Estados Unidos que um grupo de cinco pesquisadores elas escreveram um artigo chamado dois grandes choques sucessivos que poderiam resolver o problema do crescimento econômico europeu só que a hipótese desses pesquisadores é dado que a crise energética por causa da guerra seja de curto prazo e aqui elas falam em reformas microeconômicas por exemplo aumentar a idade de aposentadoria na Europa para aumentar a força de trabalho investir em qualificação de novas tecnologias etc seria uma das soluções mas a hipótese seria que essa crise energética seja de curto prazo eu tenho as minhas dúvidas uma das alternativas que o chanceler perdão alemão tentou foi aumentar o fornecimento de energia adivinha ainda onde do Canadá foi lá falar com o Justin Trudeau só que aí tem diversas restrições primeiro o Canadá do outro lado do oceano né cara por favor convenhamos inclusive eu posso dar o vídeo passar o fio eu posso compartilhar o vídeo dessa matéria com vocês que vai estar nos show notes essa é a primeira restrição que o chanceler da Alemanha encontrou a segunda foi o Justin Trudeau né cara pô o Trudeau ele quer migrar pra energia verde assim pra ontem aí ele falou pô tu quer gás natural de mim aqui mas essa questão da energia verde é uma coisa que eu estou batalhando pra implementar no Canadá ou seja uma solução não muito inteligente mas é complicado eu também acho que passa por essa questão de ver a oferta monetária a questão da administração da moeda tentar reformar isso daí seria o ideal mas não existe vontade política pelas razões que o Paulo falou e também seria algo muito complicado ou seja no meu ponto de vista a grande solução a grande questão da economia da Europa nesse momento é saber se esse embrólio lá na Rússia e na Ucrânia vai se estender por mais tempo entendeu até agora quase um ano nada se resolveu então é complicado a Alemanha tem notícias que dizem que ela possui gás suficiente pra ficar durante esse inverno então não há grandes perigos pelo menos pra Alemanha pra esse próximo inverno e eles estão eles estão firme com isso mas tem bastante perigos rondando o mundão o mundão tá 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 muito incerto além disso a gente não falou o nosso episódio é sobre o mundo mas do outro lado do mundo tá acontecendo algo que a gente não citou que é a China estão acontecendo várias coisas que ninguém sabe direito o que é porque a China é bastante fechada o Xi Jinping que é o grande líder deles lá tem aparecido muito pouco ele ficou umas duas semanas sem aparecer publicamente já tava rolando notícias que ele tinha sido sequestrado pelo partido comunista chinês tinha várias teses ocorrendo em torno disso estamos gravando aqui no dia 12 de outubro esse episódio for ao ar no dia 22 de outubro já vai ter ocorrido a conferência o encontro o congresso do partido comunista chinês que eles escolhem o grande líder deles 2.300 pessoas lá se reúne pra escolher quem é o grande líder e daí o Xi Jinping aparentemente vai conseguir o terceiro mandato que é a primeira vez desde o mal que isso vai acontecer então ele vai se consolidar como o grande líder chinês desde o mal ou ele não vai até aí tá rolando vários boatos de que ele não vai conseguir esse terceiro mandato e esses sumiços deles nos últimos dias tem a ver com isso tem a ver com o cara sendo escanteado tá tudo muito estranho até porque tem as rusgas com Taiwan que não param nunca sempre há essa rusga em algum momento vai dar algum embate ali ou Taiwan cede que também aparentemente não é uma carta que tá na mesa mas isso pode ocorrer Taiwan ceder e daí não ter nenhuma guerra lá mas tá tudo muito estranho esse mundão então tem muitas incertezas não é só na Europa mas o mundo todo está com um nível de incerteza muito alto eu tenho uma previsão do que pode acontecer nas próximas semanas tá a primeira notícia vai ser assim Xi Jinping é reeleito como o grande líder do PCC terceiro mandato consecutivo papa etc dali duas semanas vai ter assim o grande o grande adversário do Xi Jinping morre após cair de uma escada eu acho que é isso que vai acontecer algo parecido não claro que eu estou falando isso de brincadeira mas a gente nem sabe se há um adversário a gente não sabe se há alguém contra ele ali é bizarro que a gente não tem as informações a gente não sabe o que que é pode morrer um ministro qualquer semana passada foi um ministro preso por corrupção os brasileiros idiotas olha a China é muito linda as pessoas são presos por corrupção é muito aburristo acreditar que os caras são presos por corrupção na China os caras são presos porque são contra o Xi Jinping é evidente então isso pode ocorrer só que a gente não sabe o que que vai ocorrer então é uma grande incerteza aquele momento de paz e eu volto a bater nisso aquele momento de paz que o mundo teve de 2000 até 2014 2015 não há mais não há o mundo está muito incerto não há transições até a própria a coisa mais estável do mundo que é a transição da rainha a rainha faleceu agora o príncipe vai entrar ninguém tem confiança nesse príncipe até a coisa mais estável está instável então tem muita instabilidade no mundo antes do Fux falar que eu interrompi ele antes eu acho que essa questão da China é muito importante porque eu vejo assim que os quatro grandes fatores que vão determinar de como é que o mundo vai se reorganizar economicamente pós pandemia são a guerra da Rússia e da Ucrânia com todos os seus efeitos em termos de energia para o mundo inteiro essa inflação alta no mundo inteiro principalmente nos países ricos e desenvolvidos a mais alta dos últimos 40 50 anos é o segundo fator o terceiro fator é o FED o que o FED vai fazer a gente sempre tem que ficar de olho no FED e o quarto fator é a China pós-Covid um dos grandes motivos pelos quais as cadeias de suprimento foram estraçalhadas até durante e pós a pandemia foi a questão do Covid lá na China e eu noto que uma das razões pelas quais o FED errou em dizer que a inflação era transitória nos Estados Unidos é que eles subestimaram o que a China faria depois do Covid quando eu digo Covid eu digo Covid 2020 porque a China implantou novos lockdowns a política de Covid zero horrível na China isso teve grandes impactos na cadeia de suprimentos na oferta de bens e serviços no mundo inteiro eu acho que o FED não esperava que o Xi Jinping ia continuar essa política de restrição ao Covid então e talvez seja por isso que ele está enfrentando alguns questionamentos na China porque não há como negar que nos últimos 20 anos a China cresceu economicamente com o crescimento econômico as pessoas ficam mais informadas ou tentam buscar informações fora da bolha e isso gera questionamentos dentro da própria China pode estar acontecendo isso inclusive questionamentos em cima do Xi Jinping então é muito importante ficar de olho no que vai acontecer com a China eu sei que a gente não tem muitas informações mas parte dessas ondas de incerteza que nem o Júlio falou anteriormente com certeza vem de lá então tem que ver o que vai acontecer e fora das duas grandes potências atuais que é os Estados Unidos e a China que o movimento deles movimenta o mundo todo qualquer coisa que ocorra para um lado para o outro mexe todo mundo tem movimentos locais também muito muito diferente ocorrendo vivendo o Oriente Médio por exemplo outra coisa do Trump aqui trumpista total sou Bolsonaro sou trumpista o boneca é o boneco é o maga o o Trump fez várias pessoas apertarem a mão no Oriente Médio que nunca tu pensaria que apertariam a mão que está refletindo até hoje e o grande adversário que existia dentro do Oriente Médio aparentemente está perdendo força em decorrência da guerra da Ucrânia isso é um negócio bizarro porque a Rússia invade a Ucrânia a Rússia aparentemente está perdendo força local porque ela não consegue dar conta de duas coisas ao mesmo tempo a Rússia não é uma potência a Rússia é grande mas não é uma potência então ela está preocupada com a guerra tudo que está acontecendo na volta ela parou de se preocupar e aparentemente o regime do Irã perdeu muita força muita força com a queda da Rússia porque a Rússia bancava algumas coisas que agora não está conseguindo bancar mais a história vai nos dizer o que de fato aconteceu ali mas nesse exato momento que nós estamos conversando aqui as mulheres estão tirando o seu véu da cabeça estão protestando na rua estão sendo mortas e não param de protestar é um negócio bizarro é muito diferente é muito diferente o mundo de 2021 para o mundo de 2022 estamos passando por muitas mudanças muito abruptas mais bizarro que isso não sei se o Júlio tem a mesma percepção morando nos Estados Unidos mas o mais bizarro do que isso que eu acho é o silêncio da esquerda norte-americana com o que está acontecendo no Irã pelo que eu noto principalmente eu não vejo a mídia daqui eu não acompanho impressionante ninguém comenta ninguém fala nada do que está acontecendo no Irã mas concordando com o que o Júlio falou sobre a Rússia eu ouvi um termo muito interessante num podcast de macroeconomia que eu gosto de escutar não me lembro do nome agora ok mas ele disse que a Rússia é um posto de gasolina com armas nucleares só isso a Rússia não é uma grande economia eles tem armas nucleares e tem a questão do gás só isso daí e a economia a Rússia acho que caiu 50% depois da guerra então como o Júlio falou realmente o grande financiador do Irã ele e de várias coisas ali na volta tipo pouca gente sabe mas em 2021 ocorreu uma guerra entre o Azerbaijão e a Armênia se eu não me engano são esses dois países que entraram em guerra que a Rússia estava bancando um dos lados eles entraram em guerra de novo esse ano e a Rússia não bancou e daí os caras estão aí agora o que eu faço entendeu tudo está mudando tem vários arranjos mudando e a gente não sabe para que lado vai esses arranjos para que lado vão esses arranjos uma pausa para um anúncio rápido bitcoin é ouro digital é moeda é um ativo vai continuar se valorizando no longo prazo foi para responder essas perguntas que eu e meu sócio Ramon montamos uma operação chamada concierge bitcoin cujo objetivo é ensinar o ciclo de ativo do mercado ensinar o consumidor a comprar a melhor carteira de mercado que é a cold card e para isso proteger seus bitcoins para o longo prazo onde a gente espera uma valorização bem significativa se você quer entender mais sobre justamente esse ativo transformador acesse tapadamainvisivel.com.br barra btc para mais informações voltamos para o episódio então o que que a dúvida para vocês então o que que as pessoas tem que fazer individualmente o que que vocês recomendo para elas se protegerem dessa instabilidade é sempre de sempre não tem muito o que fazer é procurar o meu amigo Paulo Fux na sua concierge bitcoin e aprender como é que se mexe com bitcoin isso é o principal se você não entende bitcoin se você já entende bitcoin é o meu investimento hipócrita que eu sempre falo aqui eu falo para todo mundo investir mas eu não tenho então invistam em bitcoin tenham bitcoin que eu acho que é a coisa econômica para se defender entendam um pouco mais de economia entendam um pouco mais de liberdade e cuide da sua família cuide de sua alma cuide de coisas importantes exatamente eu acho que e é uma das grandes ideias desse podcast maravilhoso que vocês criaram é o seguinte como tu fazer influenciar e tentar fazer as coisas ao teu redor as pessoas ao teu redor nem que seja um pouco eu acho que é incerteza é inflação é possível recessão mas eu acho que uma das grandes saídas para tudo isso em primeiro lugar se informar graças a internet a gente não tem mais monopólio da informação e do conhecimento a gente pode buscar informações em diversas fontes e procurar empreender eu sempre gosto de lembrar que em momentos de crise de dificuldade são momentos de muita oportunidade e outra coisa a questão do empreender tem uma questão interessante que é o seguinte é não ter medo de falhar que essa pessoa tem uma ideia quer fazer alguma coisa diferente mas porque falhou a primeira e segunda vez acaba ficando um pouco tímido então além de investir e eu acho que bitcoin é sensacional minha posição em bitcoin eu não olhei nos últimos eu nem sei deve ter eu não sei quanto que está daqui a alguns anos eu vou dar uma olhada não é brincadeira a gente confere quanto que está e etc mas criptomoeda é uma coisa boa mas cuidar da família empreender buscar resolver problemas que momento de incerteza e crise é momento de problemas e quando tem problemas tem pessoas buscando soluções então que você que a gente que vocês que nós possamos aí ser as pessoas que providenciam a solução para esses problemas eu nem sei se está indo para o final mas a pergunta do Paulo instigou uma espécie de conclusão se está no Brasil vale a pena você comprar IPCA mais alguma coisa ou botar no CDI que está dando 13% no Brasil mas é em real uma coisa também nossa audiência está no Brasil quem está no Brasil outra coisa que eu não falei eu acho que é botar parte do seu patrimônio fora do Brasil eu estou morando fora do Brasil hoje mas sempre investi uma parte fora e está cada vez mais fácil investir fora do Brasil então botar um pouquinho de patrimônio fora do Brasil comprando ações dos Estados Unidos que é o que é o meu mitê eu sempre faço isso comprar ações dos Estados Unidos porque os Estados Unidos tem um monte de problema a gente já falou aqui estamos há uma hora e meia falando problemas dos Estados Unidos mas comparativamente com o resto do mundo essa economia aqui é lindo de ver funcionar do jeito que ela funciona comparado com outros países tem um ambiente jurídico bom para empresas funcionarem então é bom não indico botar 100% do seu patrimônio nos Estados Unidos mas começar a já colocar parte do seu patrimônio nos Estados Unidos é uma boa decisão a se fazer é fantástico só para um comentário rápido fim de semana passado esse último fim de semana eu dei uma visita aqui no estado de New Hampshire fui num conveniência um posto de gasolina que tem ali comprei um chocolatinho um refrezinho e tudo mais aí o preço que eu pagaria é cerca de 20 dólares nos Estados Unidos aí New Hampshire deu 11 11 ia tirar uma foto que ali não tem taxa imposto sobre o consumo né então beleza essa questão Live Free or Die tem até um projeto acho que a primeira pessoa que me apresentou o projeto acho que foi o FUX o New Hampshire Free of State como é que era? Free State Project Free State Project quer ouvir as coisas em primeira mão é no Tapa da Mãe Invisível a primeira podcast provavelmente em português que citou a palavra Javier Millet foi o Tapa da Mãe Invisível pelo Vernal ele foi o primeiro a falar do Javier Millet verdade verdade grande Javier Millet e tu FUX o que tu indica aí? é eu acho que cada um vai de acordo com a exposição de risco que a pessoa está disposta a tomar qual é a tua capacidade de pagamento de capacidade de girar e principalmente qual é a fase da vida que tu está então se tu está numa fase de vida de uma pessoa mais idosa tu botar em um ativo de risco por exemplo que nem Bitcoin 100% do teu patrimônio não faz muito sentido ao meu ver por quê? por causa da volatilidade se tu precisar do dinheiro tu vai ficar pode ficar descoberto que nem aconteceu recentemente com a queda do Bitcoin então também outra coisa é que só invista naquilo que você minimamente entende ou tem gente qualificada para lhe ajudar tem assessores financeiros sem parar aqui no Brasil cresceu muito daí tem que fazer uma boa filtragem e achar um bom pessoal para investir mas o negócio é investir sempre guardar dinheiro investir e tal agora eu pessoalmente acho que Bitcoin é uma boa alternativa porque ele é finito é verdadeiramente escasso e tal só que na prática ele se comporta como um ativo de risco isso é muito importante deixar claro quem é Bitcoin entende gosta do negócio eu não vejo como um ativo de risco acho que muitos que investem não veem como um ativo de risco mas o mercado não vê assim o mercado vê como um ativo de risco e se comporta como um ativo de risco então ele cai um pouco antes do que caem as ações nos Estados Unidos ele sobe um pouco antes ele é mais líquido ele é global então ele é afetado por esses fatores mas na prática eu vejo na newsletter da Linalda ela tem indicações ela faz uma cesta de investimentos eu vejo muitos esses investidores e pessoas que falam de macroeconomia falando em ouro eu fui olhar o ouro hoje estava 1698 dólares a onça quando eu comprei ouro há dois anos anos e meio atrás estava 1750 1800 e os caras botaram trilhões de dólares dentro da economia e o ouro ele caiu então é é muito doido isso é muito doido porque não tem muito para onde correr quando o Fed começa a apertar a moeda apertar a moeda aperta todos os investimentos e entra aqui a pergunta do Free Uncapistan nosso patrão Vernan partindo Vernan quais os prazos e tipos de treasuries de tesouro então que você está comprando e para quais indústrias ou papéis você guardaria caixa para comprar na baixa porque tem uma boa expectativa de que elas voltarão bem do mercado em queda que pergunta não é recordação de investimento dizer tem que dar o disclaimer aqui não sou consultor financeiro nem nada mas é uma boa pergunta porque eu comprei um treasury assim há pouco tempo atrás fiz essa possibilidade comprei um de 10 anos apenas mas para fazer uma experiência um ponto alguma coisa em 10 anos a gente devolver um ponto ao ano ao ano exatamente fiz para fazer uma experiência que eu nunca tinha comprado o treasuries americano mas eu entendi a pergunta sim é a primeira vez que está dando juros primeira vez que está dando juros investimento então sobre qual é a outra pergunta investimentos no mercado ações para quais indústrias ou papéis você guardaria caixa para comprar na baixa esse é um ponto interessante uma coisa que se tu segurar a caixa agora tu está aí com dinheiro na mão e tu vai investir tu pode segurar esse dinheiro e sofrer com a inflação esse dinheiro vai perder valor mas conforme as condições monetárias vão continuando a se apertar vai se abrir vão se abrir novas oportunidades de investimentos e comprar coisas baratas então uma boa ideia é tu guardar um pouco de de caixa para justamente se o mercado piorar tu poder entrar comprando aquele ativo que é da sua preferência bom eu vou ser sincero com o patrão com o ouvinte os meus investimentos no mercado são mais investimentos de longo prazo eu tenho investido especialmente em tecnologia onde eu confiro de tempo em tempo para ter uma ideia claro que a gente tem que sempre estar observando para ver se aonde está indo mas eu não tenho agora um recurso sobrando esperando cair na baixa para investir então essa resposta eu vou ficar devendo não sei se o Júlio mas eu respondo ela para ti eu tenho uma carteira de ações aqui dos Estados Unidos que eu divido lá com os patrões sempre trimestralmente que eu vou acompanhando os balanços das empresas e daí ele mas quem quiser saber qual é a minha carteira de ações seja o nosso apoiador que eu divulgo lá no nosso grupo de discorde mas tem ação de tudo que é tipo mais concentrado em tecnologia empresa geradora de caixa de tecnologia sem nenhuma sem nenhuma esperança de empresas que poderão produzir caixa todas as minhas são empresas que produzem caixa mas tem em outros segmentos também isso não é uma orientação a investimento quem for entrar lá não é uma orientação a investimento eu só divulgo a minha carteira de investimento mas tem uma coisa interessante da pergunta dele para uma tomada de decisão que é o que fazer para esperar a baixa eu eu julio não acredito não acredito nessa de esperar a baixa porque tu não acerta esse timing nunca é muito difícil acertar o time no momento que está a minha estratégia é sempre comprar sempre comprar de tempo em tempo eu junto um dinheiro e vou lá e compro junto um dinheiro vou lá e compro de tempo em tempo daí eu vejo pelo preço da ação se ela está comprável ou não estar comprável naquele momento mas não se o mercado está comprável se o mercado está na baixa isso no longo prazo eu acredito e o que eu já tenho de resposta aparentemente faz sentido se tu ficar esperando esses momentos de queda tu não vai achar ele nunca é muito difícil tu acertar aquele time então é comprar de tempo em tempo fazer um patrimônio em ações que geram caixa no longo prazo e uma coisa que o Fux falou que é o momento da vida da pessoa ele deu o exemplo da ponta que é tu estar numa velhice mas existe o momento do início também tu tem colchão de liquidez suficiente pra tu bancar uma queda porque no momento que tu está começando a investir primeiro tem que gerar o teu colchão de liquidez na tua moeda que tu tem as tuas despesas então inicialmente tu faz um colchão de liquidez em real tu é um brasileiro tu tem os teus gastos em reais bota o teu colchão de liquidez em real depois tu acumulou qual é o teu colchão de liquidez são seis meses de gastos ou nove meses de gastos tu que decide mas é geralmente isso um ano de gastos daí depois tu começa a gerar o teu colchão de liquidez de uma moeda forte talvez em dólar e com esse dinheiro do colchão de liquidez em dólar tu começa a aplicar em ações daí com ele tu começa a jogar e botar em ações então eu acho que são esses times que variam de pessoa pra pessoa e é bom tu te entender como é que é isso uma boa mesmo sobre fazer o caixa pra momentos que daí vai justamente do que tu está acompanhando pra quem gosta de macroeconomia que nem eu gosto e tal o que está todo mundo aguardando é o quando é que o Fed vira rota e volta a imprimir moeda quando ele fizer isso ele inunda de liquidez o mercado e sobe tudo sobe ações sobe Bitcoin historicamente foi isso provavelmente vai ser assim no futuro não necessariamente isso é importante saber não tem como ter certeza do futuro agora é uma tendência ao meu ver então esse timing eu não estou dizendo pra vender tudo e ficar sentado em cima do cara não separa uma parte do que tu vai fazer de investimentos e vai segurando e tem uma frase aquela frase clássica the time to buy is when there is blood on the streets a hora de comprar é quando tem sangue nas ruas é do Rothschild ou do Rockefeller é de um dos dois acho que é do Rothschild então é isso aí cada um que faça o seu cada um salve-se como poder tem outra pergunta aqui pergunta do Paulo Ricardo estamos num momento macroeconômico que vem de um excesso de liquidez nunca antes visto na economia global que se intensificou pela maior injeção de moeda fiat já experimentada conjugada com uma retomada econômica vacilante de lockdowns e uma guerra que pode se alastrar como vocês esperam que um crash global ou seja uma queda global puxada pela China impactará o mercado de startups habituado a operar no vermelho e como isso afetará o Brasil que está acostumado a viver em crise azar hein vai que pergunta eu acho que não seca vai dar uma secada momentânea que nem a gente falou no decorrer do episódio vai dar uma secada momentânea mas eu acho que em algum momento cai a taxa de juros e dá inundação de dinheiro de novo talvez nessa baixada de água e algumas pessoas alguns estarão nadando sem tanga que é aquela frase famosa e alguns quebrem mas quem conseguir atravessar isso vai chegar lá do outro lado e vai achar um monte de dinheiro barato de novo eu acho que não chegou o fim a época do dinheiro barato só vai parar por um momento eu vou tentar responder excelente pergunta do patrão por sinal parabéns pela pergunta muito boa envolvendo vários aspectos do que a gente discutiu o que eu acho interessante analisar por tudo que eu tenho lido claro que a gente não é dono da verdade tem diversos fatores invisíveis por exemplo a guerra da Ucrânia por mais que era fácil de prever foi um choque que aconteceu pós pandemia eu não vejo o mundo indo por uma depressão crash de magnitudes imensuráveis eu creio que vai sim ter uma recessão mas eu também creio tentando responder a pergunta sobre mercadas e startups uma das grandes características desse mercado claro que eles dependem de financiamento óbvio e quanto mais barato o dinheiro mais fácil de financiar uma das características desse mercado é a resiliência adaptabilidade então eu acho que apesar de ter uma recessão um solavanco na economia mundial e uma espécie de enxugamento ou redução no financiamento eu acho que o mercado tem condições de sobreviver eu acho que nesse momento vai ser um momento de várias novas ideias ainda e tem a tendência de concordar com o Júlio que essa galera é o seguinte eles tem sede por dinheiro barato os controladores de políticas monetárias aí eles eles criam uma situação parece para logo na sequência iluminar inundar o mercado com dinheiro barato novamente só um follow aqui de uma coisa que talvez possa corroborar para o que eu falei dias atrás ganhou o prêmio nobel de economia o Ben Bernanke o cara que inundou o mundo com dinheiro barato assim nunca antes na história deste mundão pela primeira vez ele fez isso então assim a academia como um todo a opinião pública como um todo está vendo isso como uma solução ao meu ver foi uma sinalização que eu fiz foi uma leitura que eu vi dessa sinalização embora nós aqui achamos e chegamos em conclusões que isso tudo é um problemão que só vai atirar o problema para frente o mainstream está vendo isso como uma solução então mais para frente assim dá qualquer problema eles vão ligar a impressora de novo e startups vão surgir e vão crescer com isso se você está investindo em startups escolha uma startup que tenha um mercado potencial grande que seja verdadeiramente disruptivo a gente fez muitos encontros do Tapa Angels para justamente identificar startups que fossem realmente diferenciadas porque num cenário de menor liquidez vai ter menos dinheiro disponível para bons projetos então tem que escolher muito bem qual é o projeto que vai colocar agora depois que eles reverterem curso lá no Fed e inundarem de mercado de liquidez vai ter um banho de startup ruim de novo ganhando dinheiro enfim conseguindo subir e explodir mais para frente e sobre essa questão do Bernanke muito bom ponto Júlio realmente o mercado discorda da gente o mercado tradicional gosta desses bancos centrais inundando de dinheiro fazendo reuniões secretas com banqueiros essa safadeza global ela está intrinsecamente conectada ao financiamento estatal então a ideia de tirar o banco central da equação significa diminuir a capacidade de intervenção dos estados na economia significativamente e para o mainstream econômico e político global isso é ruim tipo o estado e as instituições que ele detém que são não todas mas muitas dos países para essas pessoas elas são coisas boas e na minha visão existem instituições boas e ruins mas tirar estado não é uma solução politicamente viável hoje e não é bem visto e é por isso que eles estão errados de acordo com a nossa ideia que a gente representa aqui desse lado eu vou querer compartilhar vou mandar para vocês compartilharem no show sobre o Ben Bernanke tem um artigo do Wall Street Journal muito bom inclusive do dia 10 de outubro bem recente logo após ele ter compartilhado o prêmio Nobel de economia ele mais outros dois pesquisadores e esse artigo começa dizendo o seguinte que é uma piada que tem entre economistas que eles se perguntam o seguinte ok o teu trabalho acadêmico a tua pesquisa acadêmica ele funcionou na prática mas funcionou na teoria que os economistas querem que funcione na teoria se não funcionar na teoria não tem jeito e o artigo é interessante porque é o Wall Street Journal que é mainstream um pouco mais para a direita mas é a economia mainstream e eles estão criticando Ben Bernanke porque o trabalho dele não deu certo na teoria e também não deu certo na prática e eles é interessante porque eles veem exatamente o que o Júlio falou a falha do Ben Bernanke em combater esse momento que nós estamos vivendo agora que ele ficou famoso no estudo dele sobre a grande depressão e etc e a crítica do artigo diz o seguinte que na cabeça do Ben Bernanke ele vê a deflação como um problema muito mais sério do que a inflação por isso que eles não estavam nem aí com relação a inflação e etc vou compartilhar com vocês um ótimo ponto é que a deflação para um sistema monetário baseado em crédito que é esse sistema financeiro internacional a deflação é problemática mesmo se houver deflação monetária significativa e persistente quebra tudo porque todo o sistema é baseado em crédito em dívida e para ter crédito em dívida precisa ter crédito expansivo precisa ter inflação porque se tu tem deflação não tem dinheiro para devolver justamente no final do empréstimo então quebra tudo exato e tem mais coisinhas que podem acontecer no mundo dessa incerteza toda que está o mundo que nem o Verna falou ele fez uma listinha das coisas importantes que podem ocorrer ele botou como primeiro a guerra da Ucrânia que eu também acho é a coisa mais importante que pode ocorrer no mundo e pode ocorrer algo que ninguém descarta que é algo que pode mudar o mundo que é o uso de armas atômicas isso não é algo pouco ele pode ser uma arma atômica tática aquelas armas que pega somente um bairro sei lá ela não tem um poder de destruição ela não tem um poder de destruição muito gigantesco mas o uso de uma arma atômica numa guerra vai ser algo que vai mudar o mundo para sempre aparentemente então e a gente está na beira disso acontecer a gente passou décadas longe disso acontecer e a gente está na beirinha disso acontecer o Putin e todas as séculas ali na volta dele ficam sempre ameaçando 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 a Ucrânia já fez várias coisas que eles falaram se a Ucrânia fizer isso eu vou revidar com arma atômica tipo se a Ucrânia bombardear a Crimeia vai ser resposta com arma atômica não foi graças a Deus não foi foi com outro tipo de arma ele matou um monte de civil começou a bombardear aleatoriamente um monte de cidade na Ucrânia mas que também é ruim mas ele não usou uma arma atômica mas se isso acontecer o mundo vai mudar drasticamente porque a posição dos Estados Unidos e da OTAN frente à Rússia vai ser de ataque aparentemente um grande general dos Estados Unidos falou semana passada que se for utilizada os Estados Unidos vai revidar com força usando o seu próprio exército não vai usar arma atômica mas vai usar o seu próprio exército contra a Rússia que é praticamente destruir o que ele quiser da Rússia os Estados Unidos tem um poder militar absurdamente muito grande que é destruir tudo que a Rússia tem fora da Rússia que é a invasão da Ucrânia e a frota naval então a Rússia estaria em maus lençóis se ela utilizar uma arma atômica isso vai mudar o mundo e também no dia 15 de novembro no dia que os brasileiros comemoram o golpe da república estarão reunidos o G20 o G20 estará reunido no dia 15 de novembro o Zelensky foi convidado porque a Ucrânia não faz parte do G20 mas foi convidado e ele confirmou a presença e aparentemente o Putin vai então vai ser algo histórico também que pode sei lá o que pode ocorrer pode ocorrer nada pode ocorrer tudo pode ocorrer nada então mas é um evento histórico que pode ocorrer dentro dos próximos dias é bom a gente monitorar é mais um fator aí que pode entrar nessa lista como o Júlio bem bem comentou eu creio que o Putin vai né porque o Putin ele vai que na cabeça dele o inimigo é o Zelensky então ele vai pensar assim ah eu vou ter que ir porque na cabeça dele ele não é o problema o problema é a Ucrânia mas hoje em dia com as tecnologias que nós temos é bem possível o desenvolvimento de uma arma atômica desculpa com impactos menores do que as que tinham por exemplo aqui caiu sobre Hiroshima na Nakasaki então é outra coisa aí para adicionar nesse mar de incertezas que a gente está vendo e tem impactos econômicos isso também que complicação então iluminem-se estudem não é difícil exatamente eu acho que a gente está vivendo um momento que nem o Fux falou estudem iluminem-se é o fim de um ciclo o Júlio comentou anteriormente os anos 2000 e anos 20 de trocas globais do mundo interconectado em bens e serviços e como essas trocas globais bem ou mal gerou aí um momento de crescimento e paz agora tudo isso deu um break acabou Covid agora a guerra da Ucrânia eu não sei eu acho que não necessariamente seria tão certeiro assim sobre o acabou e tal porque no final das contas os governos são meio encurralados entendeu exato a grande solução seria realmente uma liberalização uma nova rodada de privatizações de diminuição de Estado para justamente dar capacidade produtiva para a sociedade privada voltar a enriquecer e diminuir as tensões mas para isso algo vai ter que acho que alguma coisa vai ter que quebrar muito significativamente para alguns países começarem a mudar a rota mas a gente não chegou lá ainda é eu acho que a Europa ela consegue achar uma solução eu acho que consegue é um ambiente rico ainda é um embora esteja numa dívida gigantesca é um ambiente rico ele vai achar solução para a sua crise energética a China aparentemente ela não vai ela não tem se metido nessa guerra da Ucrânia ela está tanto é que não acham munições chinesas não se acham equipamentos chineses dentre as coisas que se acha da Rússia então a China de fato não está se metendo na Rússia ela está preocupada com o quintal dela quem está em grandes apuros mesmo é a Rússia a Rússia que se meteu nesse brete aí que não sei como ela vai sair ou colapsa o estado russo que alguns analistas falam que isso pode ocorrer alguns governadores russos colapsarem também tem uma outra coisa que pode ocorrer que é que é um cenário que não está na mesa mas pode ocorrer e já tem discursos favoráveis é o colapso da União Europeia tipo a presidente ou primeira ministra da Itália que foi a primeira ministra da Itália que foi eleita agora ou presidente não sei mas a moça aquela bastante a Bolsonaro a moça de direita lá da Itália um discurso inflamado contra o Macron os caras estão se engalfiando entre os grandes líderes pode ocorrer alguma coisa grande pode ocorrer nada mas quem está num brete feio é a Rússia e a Europa eu acho que sai disso individualmente ou não e o risco da Europa não sair é muito baixo é a Europa só o probleminha que está chegando chegando o inverno e não tem hoje energia para aquecer eles no inverno então isso aí vai ser um grande choque vamos ver o que vai acontecer beleza pessoal muito obrigado até a próxima até a próxima colegação bosta valeu aí galera valeu boa tarde a todos sei lá bom dia vai sábado de manhã bom dia sei lá bom sábado a todos bom sábado churrasco mas valeu galera foi um prazer aí mais uma vez boa picanha né porque o Lula vai dar picanha boa picanha galera ó não tem mensagem subliminar nenhuma já estou imaginando os caras vendo é dia da criança que foi gravado lá tem uma foto minha como criança com a camisa da seleção brasileira é mensagem subliminar é brincadeira é óbvio até mais pessoal boa picanha tchau tchau tchau